Janela do Céu O bloco anterior ficou essa continuidade para nós Porque externamente Deus faz muitas coisas A própria doença do síndrome do pânico são enfermidades na alma Mas a partir daquele momento que você chegou Que o Senhor começou a transformar da Nayara que era antes, agora no Senhor Amém Bom, são duas Nayaras completamente diferentes, né? É claro, né, irmãos, que ninguém está pronto ainda Eu não estou pronta, estou muito longe ainda de estar pronta Mas com certeza, assim, eu sei do meu temperamento antes Como eu era, assim, muito braba, uma pessoa muito irritada Ansiosa, nervosa, não tinha paciência As coisas tinham que ser tudo como eu queria antes, né? E com certeza, assim, no momento que eu fui meditando, fui ouvindo, fui recebendo do Senhor Ele foi me transformando Então comecei a ver, assim, que alguns sentimentos eu não tinha mais E sentimentos, irmãos, que eu achava impossível sair de mim Era aquela coisa, assim, até eu mesmo às vezes me preocupava Porque eu tive casos na família, né? De loucura De, né, assim, de serem tão brabos, tão irritados De levar a pessoa, assim, a um estado de loucura, né? Uma maldição, né? Mas eu sabia que essa maldição já tinha sido rompida com o batismo Glória a Deus por isso, né, irmãs? E aí eu vi, assim, comecei a perceber que tinha situações Que eu não ficava mais tão braba, tão irada Todo o processo, assim, pessoas, assim, que eu não perdoava O Senhor foi, eu seguindo, né? A recomendação do Senhor, né? De começar a orar, de começar a entregar, a confessar pra Ele em primeiro lugar, né? Tudo aquilo Eu comecei a experienciar que fazendo o que tá aqui, dá certo Então, eu, né, os irmãos falavam pra mim Ora, entrega pro Senhor Até uma coisa bem interessante, que até hoje eu faço isso Quando vem situações, e às vezes eu procuro falar pra alguns irmãos isso, né? Quando alguém, alguns irmãos que, quando estão vindo pro Senhor, recém-vindo, né? Porque nós, eu vim pro Senhor, eu já tinha 39 anos Então, bom, 39 anos erradas, né? Fazendo coisas erradas, fazendo, acumulando sujeira, né? Acumulando mágoas, ressentimentos e perdões, né? Retidos E a primeira coisa que um irmão falou pra mim, no primeiro grupo familiar, né? Porque eu logo disse, ah, eu não perdoava Porque eu não perdoava E não adiantava que tinha coisas assim, que não tinha como eu perdoar Aí ele olhou pra mim, eu nunca vou me esquecer disso Porque ele olhou pra mim e disse, tu acredita na crucificação de Jesus? Eu disse, claro que eu acredito Tu acredita mesmo? Acredito Aquilo que fizeram pra ti foi tão grave quanto o que fizeram pra Jesus? E eu Não Bem sem jeito, assim, né, irmão? Ele disse, então, faça esse exercício Ele disse bem assim, ele foi bem duro comigo Faça esse exercício Quando tu achar que uma situação não tem perdão Tu te coloca no lugar de Jesus Que tu vai ver que o teu problema é muito pequeno Que Jesus passando tudo o que ele passou Ele perdoou Ele perdoou Porque ele sabia, né, que ele contemplava o pai Ele sabia que ele ia estar com o pai Ele sabia que ele ia ter o melhor A mesma coisa tu tem que fazer E aquilo ficou Aquilo me marcou muito, né? Então eu comecei esse processo, assim, eu orava e pedia Senhor, realmente Nada mais vai acontecer no mundo Tão grave Tão injusto Quanto foi a crucificação de Jesus Então eu fazia E eu comecei a fazer um exercício, né Eu mesma, assim, o Senhor, né Me perdoa Porque realmente O meu problema não é nada E aquilo, então, foi acontecendo Aí o Senhor começou a fazer os arranjos E me colocar na frente dessas pessoas E aí quando eu comecei a chegar E eram pessoas, irmãos, assim Que eu sentia dor de estômago Eu passava mal de tanta raiva que eu tinha De vingança Sabe, de ódio E aí eu comecei a ver Quando o Senhor começou a trabalhar em mim Que eu vi aquelas pessoas E eu não sentia mais aquilo E aquilo fez tão bem pra mim Quando eu vi que Porque o sentimento me fazia mal Nós precisamos entender Que esse sentimento É um sentimento que faz mal pra nós Só traz coisas ruins pra nós Então quando eu vi, assim, que Ai, que era tão boa aquela sensação Que eu tava sentindo De não ter mais aquilo Eu comecei a ficar feliz Ai eu comecei Bom, aí sim que eu comecei a ficar mais maravilhada Com o poder de Jesus Porque Irmãos, assim, não é psicólogos Que vão tirar isso de nós Ninguém tem esse poder Eu vi, eu vi Porque eu fui Eu frequentei E nunca Ao contrário Parece que eles colocam mais ira No coração, né Porque eles trabalham muito a razão Tu tem que ter Não, a tua razão Mas que razão, né Que razão Que adianta a razão E tá doente E tá dependente De remédio E tá sofrendo E tá cada vez pior Então eu vi, assim Que aquilo era bom Então quando tu vê que algo é bom Tu quer aquilo Então, assim, todas as situações eu comecei Aí eu comecei a ver que Eu comecei a me tornar uma pessoa melhor Com mais paciência Né Com mais amor Mais agradável Mais simpática, né Porque na verdade Eu era pura arrogância, né Porque Era a defesa, né, irmãos A defesa Eu tenho que ter aquela cara firme Fechada Porque aí eu tenho Poder Eu tenho, assim E aquilo é errado Mas no fim Aquilo me fazia sofrer demais Aquilo não Era uma fachada Era uma casca Era uma máscara E aí com certeza, assim Hoje em situações Eu sou mais tranquila Né Eu comecei a aceitar Tu vai entendendo Né Tudo na nossa vida agora É Deus Tu não é mais de ti mesma Não sou mais de mim mesma Então hoje quando Começa Algumas coisas Ao meu ver Dá um pouquinho Errado Daquilo que eu planejei Eu não fico braba Não fico assim Tão irritada Porque Eu logo penso Não O Senhor Tá no controle De todas as coisas Eu faço, né Eu mesmo procuro Assim os versículos Né A orientação Do Senhor Tem um versículo Que trabalha bastante Comigo também Né É Que Como é que Aprendei de mim Que sou manso E humilde De coração Né Aí acharei Descanso Né Então Aprendei de mim Então buscar tudo Que tá aqui Que é manso E humilde Né E aí eu vou achar Descanso Né Eu vou achar Descanso Não, realmente Eu vou ter paz Então quando eu sigo O que tá na palavra Eu acho esse descanso Né E aí sim Eu vou conseguir Essa mansidão Através Do exemplo de Jesus Então eu preciso Exercitar Então agora A gente Também começa A ouvir muito Né Tem um versículo Que no início Trabalhava comigo E eu ficava pensando Será que um dia Você conseguir isso Né Que nós temos Que ter por um motivo De alegria Eu passar por tribulações Mas como alegria Eu ouvi o pastor Falar Eu pensava Mas é difícil Né Alegria na tribulação Aí quando tu vai Entendendo Que tudo isso É crescimento É ajuste É o amor de Deus Pra nos deixar Preparado Tu fica feliz Tu começa a ver Ai O Senhor não desistiu De mim Né Ele tá trabalhando Em mim Eu ainda preciso Receber esse tratamento Ainda tem Algumas áreas Na minha vida Que ele precisa Criar circunstâncias Né Pra me deixar pronta Porque eu quero Tá pronta Né E hoje O que mais o Senhor Tá trabalhando No teu coração Coisas que Tu vê assim Que Deus tem aberto Que Hoje né Na igreja De Novo Hamburo Nós temos recebido Um renovo Assim né Do Senhor E coisas Que Deus tem Trabalhado Então Gostaria que Compartilhasse as coisas Assim que Deus tá mexendo Agora Agora Bom Eu tenho assim Tido Experiências Atualmente o Senhor Ainda trabalha Bastante paciência Comigo né Que é É um tema Bem do momento Que o Senhor Tá trabalhando Né O Senhor abriu Assim Eu passei por momentos Ainda né Nessa caminhada Do Senhor Até por todos Os ajustes Assim né Que o Senhor Precisava fazer Na minha vida Me mostrar Momentos difíceis Momentos De bastante Tribulação Mas Muito importantes Esses momentos Né Que foram momentos Assim de Amadurecimento De conhecer Verdadeiramente O Senhor O poder do Senhor Né Então isso foi Muito importante A perseverança Eu creio que Que foi algo Assim Muito importante Assim Perseverar Na palavra Na verdade E a verdade Ela Dói em muitos momentos Né Porque A gente Primeiro tem um conceito Que tu é uma maravilha Que tu é uma beleza Que tu tá certo Que todo mundo Tá errado E a palavra Começa a mostrar Que não é assim Que tu tá errado Então eu Perseverei Muito Assim Mesmo Em várias áreas O Senhor O Senhor me levou Assim A um extremo Né E Mas eu Perseverei Eu 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 acreditei Assim Que o Senhor Ia mudar Né Mudar tudo Na minha vida Né Então teve áreas Que foi um pouquinho Mais difícil Né Áreas Que algumas O Senhor Avança rápido Conforme Né Irmãos Que nós vamos Permitindo o Senhor Entrar Mas aí Começa a entrar Ainda tem algumas áreas Que tu Que tu Por que o Senhor Nessa área Ainda tá me fazendo Sofrer Por que na área Assim da mansidão Eu já consigo Né Claro que tudo é Um buscar Diariamente Nós não podemos Achar que nós Estamos curados Totalmente Vamos dizer assim De algumas áreas Porque o Senhor Precisa né A todo momento Tá nos levando As situações Pra ir exercitando Sempre a paciência O perdão A mansidão Né Então Isso é um buscar Diário né Não ceste de falar No livro da lei Nós temos que meditar De dia e de noite E clamar o tempo inteiro Né Pra que sempre O Senhor Esteja vivo Dentro de nós Mas assim Algumas áreas Eu fui mais resistente Né E aí Eu às vezes Eu pensava Ah mas O Senhor me mostrou Porque o Senhor Assim Sempre falou muito Comigo Através de sonhos Em momentos Que eu orava O Senhor falava Muito comigo Intimamente Assim Que eu sempre Tive certeza absoluta Que era ali Falando comigo Não era um convencimento De irmão Não era um convencimento Externo De algum irmão Vim Não tu tem que fazer isso Tu tem que fazer aquilo Não Eu tive um período Muito que era eu E o Senhor Eu passei muitas Madrugadas Assim que Eu perdi o sono Completamente Né E Então Eu buscava Por lá Eu via O material E tudo mais Mas tinha uma área Assim que eu fui um pouco Resistente Né Que foi na área Uma área Financeira A gente foi Foi um pouco mais Espremido Assim né Mas eu não entendia Eu pensei Mas Ah mas Por que Senhor Né Tu tá Eu Eu tô Procurando Claro que Né Não Não tô pronta Né Irmãos Não sou perfeita Erro A gente peca A gente A todo momento Né Mas eu via assim Que muita coisa O Senhor avançou Mas nessa área Foi uma área Assim que A gente sofreu Assim bastante Né E aí De vez em quando A gente ouvia Né Até acho que É pouco falado Na igreja Né Sobre Malaquias Né Sobre os dízimos E as ofertas Mas quando Era falado Aquilo Sempre aquele Medo Sempre de reter Né De não ter Pra suprir Então toda Nossa situação Assim Como eu falei No início Nós tínhamos Uma empresa Né Durante Mais de 20 anos Né Tudo bem sucedida Tudo muito bem Nós tínhamos de tudo Daqui a pouco Tu perde tudo Né Então Uma situação São muito difícil E aí Quando tudo Começa a apertar Tu começa a achar Assim que vai faltar Né Então Essa área Foi uma área Assim que As outras Eu me entreguei Muito fácil Né Foi fácil O senhor Né Eu logo abri Pro senhor Me curar Mas nessa Eu tive resistência E E como eu disse No início Tudo que tá aqui Vai se cumprir Né Eu É opção minha Eu endurecer Ou eu logo Obedecer E aí teve um dia Que Aí eu comecei a orar Assim Porque eu queria Que o senhor Abrisse uma porta Assim De trabalho De uma oportunidade Mas algo Que não me Tirasse O tempo De estar com o senhor Comecei a orar Orar Então assim Foi me dado Assim uma oportunidade Num desafio De uma coisa Completamente impossível Até foi dita pra mim Olha É impossível Digo Bom Até fiquei pensando Bah Mas Que coisa boa Né Estão me oferecendo um emprego Mas já estão me dizendo Que é impossível Naquele dia Eu vim pra casa E eu dobrei o joelho E Eu orei E eu comecei a chorar Assim Muito Não é o normal Não era o normal Assim Né Meu Assim De orar E começar a chorar E aquilo assim E eu chorei Eu não sei Assim irmãos Exatamente o que eu orei Lógico Assim Mas Eu coloquei assim Diante do senhor Assim Tudo que eu já tinha Lido na palavra Tudo que o senhor Já tinha curado Na minha vida Todas as maravilhas Que o senhor tinha feito Na minha família Com os meus filhos Enfim Minha família também Pai e mãe Que vieram aceitar o Jesus Então assim Foi um mover Assim maravilhoso Né E Mas por que que nessa área Né Assim O senhor não me abençoava Né Com um trabalho Com uma porta Que Que Precisava Pra manter Enfim Toda a estrutura Assim De filhos E E Ali o senhor Me levou nessa palavra De Malaquias Eu abri a bíblia Assim Abri Botei o olho E ali o senhor Começou a me mostrar A me convencer Do meu erro Porque isso não é uma questão Assim né Irmãos De Às vezes a gente tem Esse engano Uma preocupação Ah mas eu vou dar o dinheiro O que que o pastor vai fazer O que que Né Isso não cabe a nós É um mandamento de Deus Né E provai-me nisso Na verdade até É É um dos versículos Talvez Se não é o único O senhor diz Me prova nisso O senhor Nos quase nos desafia Né Assim Cumpre e me prova Se eu não vou abrir As janelas do céu E derramar bênção Sem medida É ele que está Dizendo isso Irmãos Não é um pastor Que está dizendo Né Não é alguém Que está É o Cristo Falando Né Então Não adianta Tu ser fiel Em algumas áreas E nessa Porque Deus Vai sempre nos tratar De acordo com aquilo Que a gente está buscando Então No perdão Eu fui exercitando E o senhor foi dando vitória Na área financeira Eu quero dar vitória Mas eu não quero cumprir Esse mandamento Aí não tem como E aí o senhor foi me mostrando E ali Ele foi me dando assim Eu vou te dar Tudo Eu vou te abrir Mas tu vai ser fiel Me mostrou Mas aquilo foi algo assim Dentro Por isso que eu digo assim Quando o senhor Põe Bota no coração Ninguém tira mais Ninguém tira mais Então foi uma experiência assim Foi com uma multinacional E completamente difícil Eu não entendi absolutamente nada Do produto Mas nada Até hoje Eu não sei falar sobre produto Irmã Não sei E eu comecei a orar Eu montava Eu não sabia nem como Chegar nessa pessoa Mas assim Eu entrei no site Montei um e-mail Deixei esse e-mail Uns três dias aberto Assim Toda vez que eu lia Eu orava Eu senhor Só tu indo É tu senhor É contigo Porque isso é Foi me dado como impossível Enfim E Eu tenho assim Certeza absoluta Irmã Absoluta assim Que foi o senhor Que abriu Porque hoje Na verdade Eu preciso ir Umas duas Três vezes A semana No máximo Fico Pouquinho tempo Eu não preciso Deixar de fazer Nada pro senhor Não tem Por isso que eu sei Que foi do senhor Eu entrei na empresa Assim Eles me conhecer Eles foram me conhecer Muito tempo Depois Então assim Foi uma experiência Que eu tenho certeza Absoluta Absoluta Que foi o senhor E claro E claro que Por quê Porque eu sei Que o senhor Quer alcançar Essas pessoas Com quem Hoje Ele me colocou Né Então São pessoas De fora São pessoas De outro país São pessoas De outro estado Né Que estão prontas Então assim É uma maravilha E aí Claro que Automaticamente Assim Né Eu cumpri Né Comecei a cumprir Esse mandamento Né Do senhor Que Nós precisamos Devolver pro senhor O que é dele Então Eu não tive dúvida Nenhuma Que era do senhor Esse emprego Tu imagina Eu não cumpri agora Né Algo que foi ele Que me deu Assim Sem sombra de dúvida E E eu comecei a ter experiências Assim ó Que o senhor dizia assim Tu dá tanto Eu dava antes de receber Só que eu tinha Eu imaginava Ai Eu vou receber X Mas o senhor dizia Dá mais E eu fazia Irmão Irmãos E ganhar Muito mais Do que estava previsto Como que eu vou duvidar Do que está aqui Não tem como Né Então eu comecei a ficar Muito alegre Muito feliz Porque Senhor Ele é fiel Em tudo o que está aqui Irmãos Do início ao fim Não tem um versículo Que está na palavra Que não vai ser cumprido Que não vai acontecer Só não vai acontecer Se eu não permitir Então muitas vezes Aí eu pensei Quanto tempo Eu fiquei sofrendo Financeiramente Né Por uma teimosia Por uma dureza Do meu coração Por deixar Satanás me enganar Ficar preocupada Com o que Que o dinheiro Vai ser feito Com o que Precisa Ou não precisa Isso não cabe a mim Cabe a mim Cumprir o que está Na palavra do Senhor Isso não é uma preocupação Que cabe a mim Né Então Isso é engano Então Satanás Que sempre nos vê Na pior Porque ele só veio Né Para matar Roubar E destruir Então na verdade Ele sempre faz Uma negociação Uma troca Uma coisa nojenta E Jesus não Jesus é fiel Se eu for fiel Ele vai ser fiel comigo Não pode ser o contrário Né Irmãos Eu sempre pensava assim Não Se o Senhor me dá Aí eu vou dar Não Ele não vai mudar O que está aqui Para me agradar Né Eu é que tenho Que procurar fazer Então essa tem sido Uma experiência Muito maravilhosa E eu vejo Cada vez mais Assim Aí o Senhor me colocou Com pessoas Né Que nunca imaginava Na minha vida E E E ao mesmo tempo Ele me colocou assim Tu está aqui Porque tu tem que falar Da minha palavra É esse o Esse o foco Automaticamente Tu vai ganhar Para te suprir Né E o Senhor tem me colocado Muito forte Assim ó Eu vou te fazer prosperar Mas Não é Para tu As coisas naturais Né Tu vai ganhar Para ajudar A obra E isso é uma coisa Muito clara Assim Que o Senhor tem colocado E tem colocado Até um temor No meu coração Né Eu tenho sempre compartilhado Com o meu marido E disse Olha O Senhor vai abrir portas Vai abrir mais Mas é para isso É para isso E eu não tenho Assim Nenhuma resistência Mais com isso Assim Porque Ao contrário Eu quero fazer Porque eu vejo Que quanto mais Eu faço Mais o Senhor Está me acrescentando Mas ele está abrindo É uma coisa Assim E aí Me colocou Assim a falar Com pessoas Que eu nunca imaginei Elas estão prontas Já mandei material E cada vez Que eu mando A coisa flui Aí às vezes Acontece Aconteceu uma negociação Agora até com outro país E a coisa estava Meio endurecida Aí achei Né Oração do nascimento Em inglês Vamos lá Vamos mandar A coisa abriu O negócio abriu Aí eu fico muito feliz Porque Eu vejo assim O mover de Deus Mas eu não posso Irmãos Em nenhum momento Deixar de colocar Deus Em primeiro lugar Porque aonde Eu não coloco Tranca Para tudo Aí quando Né Mas agora Em nome de Jesus Até nem A primeira coisa Que eu faço Já é Falar Do Senhor Jesus Então algumas pessoas No início Meio endurecidas Agora elas já estão Me perguntando Então eu vejo Então eu vejo que Desde a pessoa Que o Senhor Me colocou Aqui em Novo Hamburgo De contato Para me chegar Nessa multinacional Para me chegar Nesse outro estado Para me chegar Nesse outro país Tem um propósito Porque tudo Tem um propósito Ninguém mais Cai na minha frente Na nossa frente Né irmãos Por acaso Então se o Senhor Abriu Ele abriu É uma obra completa Né A obra do Senhor É uma obra completa Então ele abriu Ele vai dar Mas quer ver A minha fidelidade Principalmente Da expansão Porque Eu sempre tenho isso Eu costumo frisar Muito isso agora Assim nos grupos Que eu estou participando Nos lugares Nós fomos chamados O maior presente do Senhor Nós já recebemos Que é a salvação Através do batismo Isso aí a gente Só vai ter noção Talvez né O dia que nós Se nós passar Pela morte Talvez né Ou no dia da vinda Aí nós vamos saber A realidade Desse maior presente Então nós fomos chamados Para ser Expansão dele Aqui na terra Se nós fizermos isso Buscar o reino Em primeiro lugar Cumprir Ele vai acrescentar Todas as outras coisas Então esse é um versículo Também que nós temos Experienciado aqui Na minha casa De buscar o Senhor E ele fazer Amém? Temos que visar o reino Né irmãos Isso é claro O que Deus tem Quase que nos Pressionado Né Para que nós E aí estamos abertos Para novas experiências Nós irmos contando Tudo que o Senhor Fez e faz Como foi falado aqui Que Deus não é um Deus Do passado Mas é um Deus Do presente Que opera Muitas coisas Então agradeço E que Deus continue A prosperar Amém? Nós ficamos por aqui E até o nosso próximo programa Que Deus te abençoe TV Menorá Apresentou Janela do Céu Um programa com entrevistas Janela do Céu Jornela do Céu Jornela do Céu Jornela do Céu Jornela do Céu